Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Eu já vou convidando você de cara aqui, porque o vídeo é curto, muito interessante. Já vou convidar você de cara aqui a se inscrever, porque aqui a gente fala muito sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial e ferramentas que vão ajudar você a levantar o seu negócio e aumentar as suas vendas, tá? Então, se por algum motivo você precisa fazer o quê? Você pode gravar a tela aí do seu computador e não quer instalar nenhuma ferramenta, não quer correr o risco de ter que perder tempo instalando ferramenta. Às vezes você vai fazer simplesmente uma gravação de tela e é só isso que você precisa, não quer instalar nada. Vou te mostrar aqui a dica bem legal, como que você vai fazer aqui, que é bem simples, é simplesmente um único detalhe, tá? Então já te inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixa seu like, ajuda o canal aí, a gente faz uma troca. Eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai se ajudando aí, tá? Lembrando que aqui no card eu vou deixar mais outros vídeos, logo mais, para você continuar vendo. Tem vídeos sobre WhatsApp para aumentar suas vendas, automações com o Typebot, que é a maior ferramenta que hoje em dia o pessoal está usando para aumentar as vendas, tá? Então, olha só, vamos lá para a tela, deixa eu mostrar aí na tela como é que funciona. Eu estou aqui na tela, pessoal, e olha, simplesmente você vai fazer o quê? Você vai clicar no Windows, tá? Lá no teu teclado tem um símbolozinho do Windows, é igual aquele símbolo que abre aqui na tua tela, o Windows, tá? Vai clicar no Windows e mais a letra G, tá? Vai clicar ali, ó, e vamos ver aqui, ó, vai aparecer esse menu aqui para você, tá? Pode aparecer de algum outro formato, um pouquinho diferente, mas é assim, e você simplesmente vai clicar aqui. Ah, mas o meu apareceu, não está clicável. Isso significa o quê? Vai dar, se você clicar aqui, vai dar para você uma mensagem dizendo que o Windows não permite gravar tela do teu computador ou qualquer área de trabalho tua, tá? Por questões de segurança mesmo. Mas se você abrir uma ferramenta, abrir um programa, abrir um site, qualquer coisa que você vai abrir aqui na tela, é só esse botão aqui, pois ele já vai estar disponível. No caso, se você já tem o Windows 11 também, no caso eu estou usando o Windows 11, você não precisa ter nada, a tua tela vai abrir conforme abriu para mim aqui, ó, direto para você clicar aqui e já começar a gravar a tua tela, tá? Olha só, como exemplo, cliquei aqui, tá? Para gravar a tela. Já apareceu aqui o início de captura, ó, já está gravando a tela, tá? Já está gravando a sua tela e se eu quiser parar depois, só clica aqui, ó. Ó, aqui não está gravando com o meu microfone, se eu ativar e clicar aqui, você vai clicar aqui em ver minhas capturas e olha aqui, ó, já está aqui, ó, está gravado, tá? Aqui, ó, tá aqui o videozinho que foi gravado, você vai clicar aqui em ver minhas capturas, tá? Então, ó, eu clico aqui na pastinha também para você abrir, ó, no caso não vou precisar e se depois você não quer mais, você clica em excluir aqui, ó, tenha certeza, ok, beleza. Então, quando você abrir, depois da gravação, você clica aqui em ver minhas capturas e para sair da tela, só clicar fora aqui, some tudo, já desaparece tudo. Beleza, então, pessoal, videozinho rapidinho, só para mostrar para você, é uma dica, na verdade, aí, para você ver e espero ter ajudado de alguma forma, deixa seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, grande abraço, fui!